Salve rapaziada, está iniciando mais um vídeo aqui no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, que vai ajudar muito, e também tem um forte dessa família de viveiros, aí tá crescendo cada dia mais, deixe o seu like também pra fortalecer muito na divulgação do canal, e tamo junto para mais um vídeo, acompanha mais um vídeo rapaziada. Hoje eu tô com o meu parceiro Júlio Nagaita, salve salve, tem um canal no YouTube também, pra quem não conhece o canal dele, o link vai tá na descrição aqui pra quem não conhece, se inscreve lá. Se inscreve lá, dá aquela moral pro parceiro, beleza? Rapaziada, mano, eu trouxe ele aqui porque, mano, eu não acreditei quando ele falou pra mim que não sabe nada sobre pipa, mano. É verdade, eu não sei, eu não sei nada. Mano, mas nada, nada mesmo, ó. Você sabe o que é o estirante? Mano, ele não sabe o que é o estirante de pipa, mano. Como assim, tio? Mano, eu não sei, mano, a minha mãe não deixava de nada. Mano, aí, mano, eu trouxe ele aqui pra ensinar ele a fazer o estirante, a fazer uma rafiola, não, 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 ele prometeu pra mim que eu ia sair daqui com a missão da aula, cortando todo mundo, vamos ver. Ah, é porque, mano, já acabou a época, mas se subir uma a gente vai cortar, demorou? Acompanha o vídeo aí, rapaziada. Primeiro a gente vai escolher o pipa, mano. Sabe escolher o pipa da hora? Ah, logo eu! Pelo menos isso, né, mano? Não, eu acho que esse daqui do reggae tá da hora, né? Esse aqui, né? Não tem olhão só, porque o reggae tá da hora, demorou. Então, mostra uma forma de fazer esse daqui, ó. Olha isso aqui, ó, esse pipa aqui, ó. Isso aqui é pipa? É, é um pipa. Aí, ó, esse aqui é um pipa. Você sabe o diferencial é o pipa, pelo menos. Aí a gente vai deixar esse daqui. E, mano, a primeira coisa é o estirante, tipo, depois que você escute. É, o estirante ou o cabresco? É cabresco? Cabesco? Como é que é isso aqui, ó? Cabresco? 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 Estirante ou cabresco? Estirante é melhor, na moral. Pra quem é de outras regiões aí, outros estados, o pessoal chama de cabresco. Ele pergunta como é que é pra mim. Desculpa, eu não sei. Eu não pino, tipo... Caramba, mas quando você escolher o pipa, mano, você vem fazer o estirante, porque não adianta você ter um pipa da hora, hein? É uma porcaria, né? Pega um pedaço de linha branca, lisa. Esse aqui é o básico, mano, de um pipira, tá ligado? E tem que saber dar uns notas também, mano. Ah, eu sei, hein? Eu sei dar. Eu sei dar um pipa, mas quando você pode fazer aqui em cima e aqui no meio, ou em cima e embaixo, tá? A gente vai dar pequenininho, tá ligado? Eu gosto de fazer aqui em cima, a gente passa ali em cima. Se quiser dar um... A gente passa ali em cima. É, em cima você pode fazer assim ou dar um não, tá ligado? Mas sempre vai vir aqui em cima. Sempre, sempre, né? Eita, poxa, eu pego o pipa. Pega o pipa. Eu sei dar um o pipa. Bom, você olha o pipa. Vamos lá. Então vamos voltar aqui, ó. Amarrou a linha aqui em cima, de preferência do piperu no meio ou embaixo. Eu gosto de fazer embaixo, tá ligado? Mas aí vai de preferência do piperu no meio ou embaixo, tá ligado? Mano, ele não sabe nada, mano. Vocês estão vendo aí, né? Mano, tá um vento do caramba, mano. Já peço desculpas aí pelo vento, tá ligado? Porque o balde vai sair um pouco. Mas é no vento que o piperu ficou da hora, não é? Não. Não entendo de verdade, mano. Se não tiver vento, começa a ficar quento, mas se tiver vento é a forma de ficar quente, tá ligado? É o quinto mais forte. Olha, os caras, quando que eu ia empinar, os caras tiraram pipa tudo, não tem nada. Já até sabe, já que ia cortar todo o cu no mel. O cara iniciante já quer cortar, já. Tem a fase do rally primeiro, pô. Começa a tomar rally com esses fortes, tá ligado? Ah, eu sei que é rally. Bom, rapaziada. Já amarrou aqui embaixo, amarrou em cima. Agora, mano, aqui é o segredo, tá ligado? Tem gente que gosta de deixar o pulso tirante do pipa em cima ou embaixo, mano. Eu gosto de deixar mais ou menos no meio, tá ligado? Pra pegar uma força da hora e não ficar também tão em cima. Então, o que a gente faz? A gente pega três dedos, mano. Ó, três dedos é o suficiente aqui, ó. Três dedos, você pega a linha, ó. Tá gravando aí, né? Tá. Certeza? Dá um record aí. Demorou. Agora a gente... Mano, o pipa tá pronto. Tá completamente pronto. O vento está favorável. Tem o pipa pra ele cortar. Tem a chilena também, mano. Vai ser a chilena aqui. Vamos passar, rapaziada. Mano, pra quem é raiz, mano, de verdade vinha com seró. Seró, você tá ligado, né? Ah, eu lembro dos zumbac na minha rua. Só assim, ó. Passa no seró. Vidro, água e cola, mano. Só. E... Mano, é porque agora não tem... Tipo... A época de pipa já acabou. E tipo, rapaziada, só empina com isso aqui agora, mano. Eu, sinceramente, eu prefiro seró, mas... Quando não tem, a gente... Mas demorou. Acompanhe. A gente vai colocar o pipa. Não, ele vai colocar o pipa. Amarra aí já. Isso é uma dica. Molha a ponta. Não corta. Dá a ponta da linha de dentro. É, molhar mesmo. Vê se não, mano. Você é louco. Só assim? Só um pouquinho? Não, molha pra você poder dar o nó, tá ligado? Qual é a dica aí, mano? Comeu a linha? Era o meu pipa, queria dizer. É mesmo, cara. Pode ver, Alisson, que tá com a minha linha. Só para quem ainda vai tacar a música, né? Tá, que eu tô falando. Amabou aí. Você tá bom? Amarra aí, vê se tá segura aqui depois de um pouco. Esse aqui é nó da marinha, velho. Esse cara aqui é marinheiro. Olha só esse aqui. Vamos ver. Vamos ver se esse nó é confiável mesmo. Esse aqui tá suave. A gente vai colocar já do carretel a linha chilena e depois a gente enrolar na linha lisa, demorou? Porque a gente tá enrolando linha chilena ali. Linha chilena agora. Acho que não tinha. Ah, pô, isso aqui é mó fácil cortar o dedo, velho, mano. Aqui, olha, isso aqui é só duas passadas. É, rapaziada, eu vou entregar na mão dele o carretel de linha chilena e ele que vai se virar. Eu só vou levar o pipa, demorou? Levar? É, levar o pipa e levantar. Aí, tipo, eu vou... O que eu faço? Eu puxo? É, você só vai puxar, mano. Você vai... Tipo, o vento tá assim, você só vai puxar e depois já vai subir automaticamente. Acho que sobe direto. E o Enno, tem que agitar ele ali? Caralho, velho. Logo ele não desenrola? Sobe assim, ó. Gêêê. Você puxa e o vento vai levar sozinho. Agora vai se carregando. Tá, porra. Você tá vindo pra cima de vinte. Vai se carregando. Vai, só eu vim aí. Tá do outro lado. Ó, olha aí. Ó, olha aí. Ó, olha aí. Ó, olha aí. Eu vim até não mandar ali, ó. Ó, olha aí. 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 Tá solto Volta aqui esse aqui Chega mais perto, pode chegar mais perto Esse tequinho já tá bom mano, já dá pra ele cortar Agora o mesmo lá na linha lisa, ele demorou Grava de novo lá? Ah, já tem dois já, mas os caras estão em choque Desastre O pobre vai ser esquerdo Tô vendo ele descendo já, já, já É, eu acho que é tipo isso mano Aí mano, agora só bate Mano, ele vai ter que descarregar a linha e Vai Só vai né Mano, vai tá indo pro lado esquerdo Como é que faz? Mano, é só um pouquinho Você vai guiando o Pipa Você vai ver que ele tá ligado Aí gatinha Pode ser um pouco mais rápido se quiser Pô, você quer gravar o Pipa Já tá indo pra lá já Já grava lá então Pega daqui ó Pega daqui dele Cê é louco, já vai entregar tudo ali Começa aí, entregar Entregar e se tá pra cá Esse cara vai mudar o seu Tem que ficar pra lá dele Mano, não vai prestar Tem que ficar É uma mancha aqui, calma Só desce ali agora Ó mano O que você tá indo se carregando o Lio Tá ligado? Com liquidez Basta a linha aqui Não vai ficar nem tão Vai ficar nem tão Ai, então velho, agora eu vou cortar ele Vou cortar ele Vou cortar ele E agora, hein? Mano, o bagulho no desce Não, ué, deixa eu puxar mais linha Ele tá com força Ele tá ficando pro lado errado Não, ué, porque ele tá indo pro outro lado Aí, agora ele tá conseguindo descer, ó Quando ele descer assim, você dá umas puxadinhas assim, ó Quando ele descer assim, que você vê que ele tá descendo Se ele ficar assim, ele desce direto Mas não assim mesmo, cara Mas não tem a oportunidade de fazer tudo Não tem a oportunidade de fazer tudo Não tem a oportunidade Não tem a oportunidade Vamos lá, mano, vamos lá Vamos lá, mano, vamos lá pro outro lado Que aí tem que usar a parte de tudo Tá aí, velho Isso, garoto Desce mais, desce mais agora Isso Ele já sabe, né? Olha, ele quase pegou a minha raviola já Agora tem que ir pra direita, né? E agora é fazer pra esquerda, tipo Para um pouco assim Deixa o bicho parado Aí descarrega Só volta, filho Só puxar, só puxar Segura a câmera Ai, caramba, já era, caiu ali Já era não, o Andrew de Benz Mano, fica gravando aqui Senão qualquer coisa ali Tá pior, desceu Faz a volta em direita Em direita tenta subir o seu Sobe o seu, doido Sobe, puxa 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 Puxa, puxa, puxa Puxa, só puxa 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 mais forte Sobe o seu, sobe o seu Se não os cara Quando ele descer assim Não puxa Ele descarrega, entendeu? Que ele vai subir de volta Puxa, Júlio Senão os cara pegar a linha Ele já era Ai, caralho Prendeu Puxa, puxa Prendeu Estica, pode esticar Prendeu, velho Estica, olha Enroscou lá Lá na casa da minha avó É na casa da sua avó? Uhum Mano, enroscou lá Na casa da minha avó Olha Lá na árvore da minha avó Ele enroscou pipa, mano Estica essa linha, dois O cara já puxou lá Quer ver, ó Não, não Não, olha aqui Lá na casa da minha avó Olha que safado E aí, seus neguinhos, hein? Quer linha, fala que nós dá Dá um salve pra câmera aqui, ó E olha lá no YouTube Seus Passafome de linha Olha esse cara safado Dá pra ver eles ainda Já pegaram os pipa Só deu pra ele ver a mãozinha subindo ali Puxa a linha, doido Puxa Cê é louco, mano Cê é louco O que cê tem a falar, Júlio? Não, mas foi quase, caramba Cê é louco, mano Mano, ele entregou tudo Ele venceu na mão do cara Assim, ó Pra cortar tudo, tá ligado? Mano, cê é louco Não, mas eu fui, tá vendo? Eu ia fazer o cara perder a linha toda dele Praticamente Agora que a gente perdeu a linha A chilena foi toda, tá? Mano, cê é louco Perdeu muita linha agora Só preju, só Só preju, hein, Nagaita? Ó aqui, ó Isso aqui é a chilena Não, a chilena é azul Olha o tequinho de linha chilena que veio, ó Ó, tá lá aqui Mas a chilena é a chilena pra caramba, mano Os caras tacaram a salinha agora Só lembrando, rapaziada Se vocês estiverem gostando desse vídeo Já deixa o seu like aí, mano Ativa as notificações do canal Pra vocês receberem todos os vídeos Se inscreve no canal Que nem é inscrito, morô? Tá bom Mano, só prejuízo com esse cara aqui Cê é louco, mano Mano, cê viu na gravação Ele desceu com tudo e nem subiu, mano Não direitou Mas era estratégia Porém, a árvore ali atrapalhou Era estratégia Mano, a gente perdeu a linha chilena Perdeu o pipa E agora Tamos sem nada aqui, tá ligado? Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aqui no canal Com o parceiro Nagaita aqui Se vocês gostaram Comenta aqui embaixo, mano Que se vocês gostaram de verdade Eu vou olhar os comentários aí E a gente vai ter mais um vídeo Então, deixa o seu like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo É nóis Valeu